Música Oi gente, tudo bem? Meninas, hoje, como prometido, eu vim fazer... Desculpem a iluminação, gente, eu tô delulada por uma janela. Eu, como eu falei pra vocês em outros vídeos, não tenho lugar específico pra fazer os meus vídeos, né? Então, eu vou aproveitando a iluminação natural. Minha iluminação artificial que eu tenho aqui não é boa. E resolvi fazer, então, videozinhos de favoritos dos últimos tempos. Eu não faço favorito do mês, meninas. Porque, realmente, assim, ó, eu chego a passar meses usando as mesmas coisas, tá? Eu não sou enlouquecida que saio comprando, comprando, comprando e não... Todo mês tô trocando de marca, tô trocando de... Porque eu tenho usado a mesma coisa sempre. Eu gosto muito de shampoo neutro, às vezes eu uso até shampoo de bebê. E agora que eu tô com luzes, então eu tô evitando usar um shampoo mais forte, alguma coisa... Que possa ressecar mais e possa estragar mais o meu cabelo, né? Porque luzes sempre... A gente tá em cima da cama, tô caindo. Então, luzes sempre que resseca, que estraga um pouco o cabelo, tá? Tô usando também aquele shampoo da Desirius, é um shampoo roxinho aquele, né? Pra desamarelar o cabelo, tô gostando bastante. E também só eu tenho que usar uma vez na semana, no máximo, assim, 15, 15 dias, é o que eu uso. Ele tá bem amarelado ainda, porque eu tinha pintado ele de vermelho. E agora eu tô... Aqui já tá com a raiz grande, tá? Tá crescendo, ó. Não tem muito vermelho ainda por baixo dele, mas no geral eu já dei uma boa clareada. Tá? E é isso. Meu Deus, agora se eu vou ter cabelo, ficou ó, né? Tá? Deixa eu ajeitar isso pra continuar falando pra vocês. Bom, então, dos meus favoritos, meninas. Eu, de creme hidratante pro corpo, Eu tô usando da Roque, tá? Hidra Plus Bioactive. Gente, vocês vão acreditar. Eu comprei pro rosto o MineraSol Oil, que é o meu preferido e é o que eu uso sempre, eu não troco. Tá? O fator 30 pra... Protetor solar. Desculpa, desculpa, desculpa. Isso é o protetor solar que eu uso no rosto, tá? Até porque ele é livre de óleo, porque eu gosto do meu tratamento da acne, né? Vou fazer um vídeo a parte depois pra vocês. Ele é maravilhoso. Custa R$60,00. Fui comprar, na promoção, tinha, vinha. Você pagava esse e vinha esse de graça. Ou pagava os mesmos R$60,00 só por ele. Não, mas dá pra cá com hidratante, né? Gente, eu tô apaixonada por esse hidratante. Quando acabar, eu vou gastar o que eu não tenho pra comprar outro. Ele é muito bom, ele é muito bom. O cheiro, o cheirinho dele é maravilhoso. Ele tem uma consistência, assim, bem... Parece uma vaselina, uma coisinha assim. É maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade de experimentar, eu adoro. Depois até vou fazer, com o tempo, se der, um videozinho das 50 coisas que vocês não sabem sobre mim, né? 50 coisas, 50 fatos sobre mim. Um dos fatos, já vou adiantar, eu não suporto ficar com as mãos secas. Aonde eu tenho cada bolsa, eu tenho um tubinho de creme. Qualquer lugar que eu tô, no meu trabalho, na minha casa, no meu banheiro, no meu quarto, na minha sala, na minha cozinha, tem tubo de creme pras mãos. Eu tenho pavor de ficar com a mão, assim, com uma pelezinha levantada. Não sei, isso tem que ser toque, não é possível. Tá? E me andando no assunto de hidratante, eu tô no terceiro ou quarto tubo, já nem sei mais, do castanha, Ecos, da Natura, pras mãos. O cheiro dele também, gente, é maravilhoso. Esse aqui eu tenho um trabalho, o meu até tá acabando no trabalho, acho que eu vou levar esse aqui pra lá. Tá? É uma poupa hidratante para as mãos e fortalecimento das unhas. E, realmente, ele fortalece bem as unhas. Elas estão muito quebradiças. Eu uso, assim, ó, uma semana direto, seguido, e melhora muito. Elas param de descamar, param de levantar essas pelezinhas, né? Muito bom. Gosto muito desse aqui. Tá? Gente, eu tenho bastante perfume. Tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Deve ter uns nove, nove perfumes, assim, que eu uso, que eu vou intercalando um e outro. Mas o que eu mais tenho usado, quando eu fico na dúvida, ah, qual que eu boto, eu acabo sempre escolhendo esse. É o Dolce & Gabbana Light Blue. Ele tem um cheirinho, parece, assim, de lima, de bergamota no final. É muito gostoso. Eu tô amando. Eu tenho o vermelho também, da tampa vermelha, só que ele é bem mais forte. Só dá pra usar em dia bem frio. Se tiver um solzinho, se você suar um pouquinho, ninguém para perto de você, porque ele é muito forte. Mas é um cheiro inebriante, assim, ele é maravilhoso. Mas é bom pra namorar. Tá? Então, Dolce & Gabbana Light Blue. Eu já tô no segundo vidro. Ele é muito gostoso. Ele é bem docinho. Comprei lá em Ribeira, tá? Lá a gente paga bem mais barato. Paguei 60 dólares, eu acho, se não me engano. É, saiu 120 e poucos reais. Depende também do valor que tá o dólar no dia, né? Mas paguei 60 dólares, isso eu tenho certeza. Tá? Vamos lá. Deixa eu largar ele aqui. Bom. Tô apaixonada. Quando terminar, eu vou ter que ir lá comprar outro. Claro, outras coisas também, né? Ó como meu cabelo cresceu. Ó. Ó, agora que deu pra ver ali, né? Tá assim, gente. Tô apaixonada. Apresentei no meu videozinho de comprinhas em Ribeira. Do sérum, aquele de vitamina C, da The Body Shop. Tá? Ele é muito gostoso. Aquele dia eu não abri pra vocês verem. Mas, ó. Ele é um sérumzinho assim. Deixa eu ver. Ó. Ele deixa a pele meio mate. Aqui não vai aparecer muito. Mas, e o cheiro disso, gente? Ele tem cheirinho de laranja. É muito gostoso. O cheiro não fica forte. No que você passa outra coisa em cima, o cheirinho some. Tá? Mas, assim, ó. A delícia, a textura que fica na pele, não é pras mãos, tá, gente? Tipo assim, é pro rosto. Pra quem não viu o outro videozinho, assista. Muito legal. Tá? Então, vitamina C, Skin Boost. Boost? É, Boost. The Body Shop. Tá? Indico pra vocês. Muito bom. E ele também diminui bastante aquelas pontinhas vermelhas do rosto. Ele dá uma tratada, sabe? Por causa da vitamina C. Bom, de cremes e coisas e perfumes, blá, 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 blá. Era isso. Tô amando, gente. Amando. Eu não tinha usado. Falei pra vocês dela também nos meus produtos que eu comprei em Ribeira. Tá? Mas eu tô amando a Color Stay da Reglo. Ela deixa um acabamento. Ela dura. Não 24 horas, como diz aqui, que a minha pele é bem oleosa. Mas ela dura o dia todo, assim, praticamente. Eu, à noite, eu fico com pena de lavar o rosto pra tirar a maquiagem. Tá? Fico com pena mesmo. A maquiagem fica perfeita, perfeita. E, assim, a textura. O que que... Uma coisa engraçada que aconteceu, que até uma hora eu vou filmar pra vocês. Eu ponho a base aqui na mão, pra passar o pincel e pra aplicar. Terminei a maquiagem. Eu vou lavar as mãos antes de sair, pra não sair com a mão manchada, porque fiquei emplastado. Gente, não sai. Não sai. Você põe embaixo da torneira e esfrega. Ela não sai. Tem que pegar um sabonete, botar ali e esfregar. Ou um lenço umedecido e esfregar. Não é só passar. Ela não sai da mão. Não sai. E, por isso, eu acho que fica no rosto também por bem mais tempo, né? Claro que depois começa a suar, tem a oleosidade da pele, qualquer coisa passa a mão. E aí, ela vai... Você vai tirando, né? Mas, ó, recomendo. Muito boa. A minha cor é a 180, 180 Sand Beige. Tá? A gente, minha luz não tá colaborando. Mas, vamos lá. Outra que eu tô apaixonada já tá no finzinho. É uma base também. Da Maybelline. Tá? A Pure Makeup. A minha cor é a 20, Beige Claro. Parece que tem uma cor mais clara. E eu gostaria de experimentar, porque eu ainda acho ela ser muito rosada pra mim. Mas, gente, ela é muito boa mesmo. Ela dura o dia todo. Eu tô na dúvida entre essa e da Mary Kay. Elas são bem comparáveis. A qualidade das duas é bem parecida. Tá? Acho que corro o risco até de dizer que essa aqui talvez dure um pouquinho mais na minha pele, porque ela é bem específica pra anti-brilho, anti-imperfeições, tá? A Time Wise também. Ela dá um acabamento mate. Mas essa aqui trata também as espinhas, tá? É pra quem tem pele oleosa de verdade. Oleosa mesmo. Muito boa. Tô amando. Indico pra vocês. É show essa base. Ui! Tirei tudo longe. Tá. De corretivo, eu tenho usado e gosto bastante. Eu achei ele muito líquido quando eu comprei. Mas, realmente, assim, ó, ele dura bastante no rosto. É bem fácil de espalhar. Eu até, assim, quando eu ponho, sabe? Eu deixo ele dar uma secadinha pra depois terminar de aplicar. Ele mais sequinho e fica melhor. Mas, muito bom, tá? A minha cor é Beige Nude, da Make B, corretivo líquido. Tá? Adoro. 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 O que mais? O que mais? Ai, gente. De... Rímel. Eu comprei os dois e adorei. Adorei. Tá? O The Colossal. Eu não tinha usado ainda. E o The Falsies. Uso mais esse, o The Falsies, até que o The Colossal. A única coisa que eu não gosto, aqui tá aí uma críticazinha, não sei se eu dei vocês, ele tem um cheiro adocicado, engraçado. Esse aqui não tem cheiro, tá? O The Falsies não tem cheiro, não senti cheiro nenhum nele. E esse aqui eu sinto um cheiro engraçado nele. Minha filha, eu dei pra ela cheirar, pra ela ver se ela sentia. Ela gostou do cheirinho, eu não consigo gostar. É um cheiro doce, meio enjoativo. Não sei se sou só eu que sinto, assim, sabe? E eu passo e fico sentindo aquele cheiro. Parece que vem aquele cheiro do meu Sirius, né? Tá? Mas, eu gosto muito do efeito dos dois. Eu tô meio viciada nesse aqui. Quando eu abro a gaveta, eu compro esse. Outro que eu gosto muito, tô viciada, mas eu tô poupando, porque eu não sei quando que eu vou comprar outro, é o meu Voluminous, tá? Também comprado lá em Ribeira. Muito bom, muito bom. Tenho que fazer um vídeo uma hora usando ele pra vocês verem. Deixa eu guardar. O que mais? Delip Balmy, eu tô viciada também naquele que eu comprei lá. Tá? Do da The Body Shop. Tem um cheirinho de pomelo. Ele é rosinha, assim. Deixa eu pegar uma luzinha aqui. Aqui, ele é um rosadinho alaranjado. Tá? Ele deixa o lábio muito macio, gente. Muito gostoso. Ah, uma coisa, gente, que eu uso direto, direto, e vai estar sempre nos meus favoritos, só que eu não tô com ele aqui, porque tá desse tamanhinho, e eu não comprei um novo. É o meu Bepantol. Bepantol é tudo de bom, né? Ele é hidratante pra que, assim, pra área dos olhos, quando tá muito seco, vai ressecando. Eu uso ele pras unhas, tá? Eu tô deixando de fazer as cutículas, já faz um bom tempo. Fazia um ano e pouco que eu não fazia minha cutícula. Aí, um dia, me deu na louca, comi tudo, ficou tudo arrepiado de novo. Agora, eu tô usando. Tá melhorando, apesar de não ter feito as unhas, tá? A cutícula tá melhorando. Eu uso ele como lip balm. Tá muito rachado. Agora, aqui no sul, inverno, é bem frio e racha mesmo os lábios, tá? Então, tô usando, assim, tô usando direto. Tá? Tô usando direto. Muito bom. Bepantol, eu carrego na bolsa, assim. Além do que, quando falta pomada da assadura pro Igor, eu Bepantol, tá? O que mais? Batons preferidos do momento, que eu tenho usado bastante. Aconteceu uma coisa engraçada comigo. Eu tenho um delineador em gel da Vult, e ele está terminando. Aí, eu fui numa farmácia, próximo de onde eu trabalho, que vende dailos. E eu tenho adorado as coisas da dailos. Os batons, tem uns glitters lindos pra olhos. Um preto que eu usei no vídeo que eu fiz da Harley Quinn. Que eu maquiei junto com a minha filha. Aquele glitter é maravilhoso, é lindíssimo, e tem várias cores, né? E ele é um glitter fininho, gostoso de aplicar. Aí, eu tava... Vou experimentar o delineador em gel da Dailos. Comprei. Cheguei em casa, que decepção. Ele tava duro, seco. Fui olhar se não estava vencido, né? Não, não tava vencido. Ele tava dentro do prazo de validade. Mas horrível. Muito ruim, muito ruim. Seco, duro. Levei de volta, e não paguei barato, são 25 reais. Não acho um produto... Quer dizer, não é caro, né? Mas pra um delineador de uma marca baratinha que a gente tem por aqui, eu achei muito caro. Levei de volta pro vendedor lá da farmácia e disse pra ele, ó, isso aqui não dá pra usar. Ai, como não dá pra usar? Eu digo, moço, tá vendo isso aqui, ó? O delineador tem que ser assim, ó. Pretinho, pretinho. Passa na tua mão, passa na tua mão. Peguei o pincel, abri, esfreguei, esfreguei, esfreguei. Passava na mão dele. Nada. Não riscava. Ah, mas se a senhora molhar um pouquinho? Bem assim. Se a senhora molhar um pouquinho e passar assim, ele passou, vai ficar bem pretinho. Não, negativo, negativo. Se eu tiver que cuspir num troço pra ele pintar o meu olho, por favor. Eu disse, eu tenho outros de outras marcas e eu não preciso estar cuspindo no pincel pra ele pintar o meu olho, né? Aí, tá, tá, eu vou ver com o revendedor, então ele deve estar com algum problema. Tá, deixei lá, não peguei meu dinheiro de volta, nem nada, deixei passar uns dois, três dias. Voltei lá, tá, e dei resposta. É, não, o fornecedor disse que realmente tá com problema, vão recolher o lote todo. A senhora quer levar o outro, aí abriu o outro, tava seco também. Claro, do mesmo lote, só podia estar estragado também, né? Aí eu digo, não, então faz assim, ó, me dá os 25 reais de volta ou me dá em outros produtos, né? Não, não, vou lhe dar em outro produto, então. Aí eu trouxe pra casa, deixa eu até, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu achar, cadê? Não sei. Aqui. Trouxe pra casa um blush da Dylos, ele é assim, tá, tem um rosa mais forte e um rosa mais clarinho. Não gostei do cheiro, porque tem cheiro de talco de vó, não gosto de maquiagem, porque tem cheiro de talco de vó, mas ele é mega pigmentado. Tá, deixa eu fazer pro lado de cá, pra vocês enxergarem. Olha isso. Tá, e esse aqui deve ser pra iluminador, porque o blush ele não é, mas ele é muito, muito, muito pigmentado. Primeiro dia que eu apliquei ele, na sorte que eu não precisei, não ia sair de casa, porque parecia que eu tinha tomado um tapa na cara, uma chinelada, né, muito forte, tem que assim, ó, mal e mal encosta o pincel e ainda espalha bem. Troquei por esse, então, troquei, ah, tá, pois é, eu tinha começado a falar dos favoritos, eu já desviei o assunto, aí é que eu sou assim mesmo, tá, gente, eu começo numa coisa e vou, e vou, e vou, e vou emendo na outra e daqui a pouco eu não sei mais o que eu tava falando. É, tá, e aí então, eu troquei por isso, troquei por um batom, e, e, ah, e um outro glitterzinho, glitter não, uma sombra peroladinha, branca, assim, um iluminador. Tá, e tudo isso era pra falar que eu estou apaixonada por essa cor aqui, ó, da Dylos, tá, cordose violeta. Ele é muito lindo, esse batom. Assim você não, ai gente, eu tô com a luz péssima aqui. Assim tu não dá nada por ele. Mas ele fica, quase da cor da blusa. Ele fica muito lindo nos lábios, eu usei ele hoje pra ir trabalhar. Ele é muito, muito lindo, eu tô apaixonada, e os batons da Dylos, eu acho de uma qualidade excepcional. Eu só fico sentida porque a embalagem eu acho muito ruim, muito frágil. O cheiro do batom é tudo muito bom. Tá? Outro favorito do momento de batom, que eu tenho usado muito também, são os batons da Mary Kay. Eu tenho dois. Um, botei até naquele, do Loucas por Batom, tá? No videozinho Loucas por Batom. Aquela cor eu uso direto, direto, direto. Também tá nos meus favoritos, eu só não tô com ele aqui, porque ele tá dentro da minha bolsa lá na outra sala. E o Pink Melon, tá? Também da Mary Kay, ele é muito lindo também. Aqui, apareceu bem. Tá? Ele fica muito lindo, ele é um vermelho, bem vermelho melancia. Tá? Maravilhoso. E o cheiro desses batons é tudo de bom. O Rubiu, que eu sou apaixonada também, né? Só que ele também não está aqui, mas eu não tenho usado muito ele, tá? Eu tô mostrando pra vocês o que eu tenho usado. O Rubiu é muito forte, não dá pra sair pra trabalhar. Esses dias eu fui com ele, primeiro eu chegava a boca, depois chegava eu, né? Todo mundo que chegava, pro meu olhar, me se apavorava. De sombra, gente, de sombra, eu tenho usado direto, uso outras coisas, mas essa aqui é direto. Minha Urban Decay, a minha Naked 2, tá? Minha Naked 2, ela vem, uma hora eu vou fazer um review. Também não sei se eu vou fazer review, já tem tanto review dessa base na internet, né? Tá? As cores delas são lindas, 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 tá? Então, tenho usado direto pra ir trabalhar, ela vem na latinha, ela é muito boa, pra viajar você tem todas as cores, tem pra iluminar, tem o preto, que é o preto mais preto que eu já tive, a minha é réplica, tá, gente? Não é a original. Veio da China, veio show de bola, a paletinha, tá? Bem embalada, recomendo. Muito boa, não perde nem um pouco pra original, porque eu conheço a original, tá? É muito, muito, muito parecida as cores também, a pigmentação dela é ótima. Então, meus favoritos, essa favoritíssima, tá? Tô usando direto pra onde eu vou, eu levo, se eu viajo, tá na mala. E os blushes, gente, coisinha barata, barata, mas eu tô amando usar esses blushes, porque ele substitui o iluminador, não põe o iluminador quando eu uso eles, tem uma cor que eu queria que não tinha na loja, não consigo abrir. Só um pouquinho. Quebrar! É, a embalagem não é muito boa, tá? Mas a cor deles eu tô amando, e principalmente porque ele substitui. São dois blushes da Fenza. Olha isso. Gente, esse rosinha, aqui não aparece, não sei. mas ele dá, não vai aparecer, não vou conseguir passar pra vocês verem. Deixa eu ver. Aqui, mais ou menos, né? Ó, o brilho dele. Tá? Ele tem iluminadorzinho junto, ó. Deixa eu passar esse aqui. Ó, esse aqui. claro que com o pincel bem espalhadinho, né, gente? Ó, brilho. Esses dois. Cor número 3 e cor número 2. Tem um que é só iluminador, ele é bem, bem clarinho, e tem um que é quase vinho, ele é muito lindo, muito lindo. Ainda vou comprar, paguei 11 reais cada um. E eu estou apaixonada usando direto. Tenho um monte de blush, gente, eu estou a louca do blush. Estou viciada, eu tenho muito blush, muito blush. É onde eu vou, todo mundo achou que eu ia dizer esse aqui da Bourjois, só que é importada, né? Ele é bem bom, mas eu tenho que passar muito pra ele marcar. Ele é bom, bonitinho, Mostra pra câmera. Ele é bom, bonitinho, vem com pincelzinho fofinho, que eu não uso, porque esse pincel é uma pocaria, tá? Vem com espelhinho, show de bola, muito mimoso. Aqui é pra quem não viu. A cor dele é muito linda, ele tem brilhinho também. Mas, infelizmente, tá? A louca do blush, que tem um monte de blush, está apaixonada pelos mais baratinhos da Fenza. A cor deles é muito boa, a duração é muito boa. Ai, boa duração, é muito boa. Ai, falta ter quebrado. Já volto. E a consistência dele é muito boa, porque ele não quebrou. Se tivesse quebrado, amanhã eu ia perdoar, porque eu estou apaixonada por ele. Deixa eu largar o resto aqui, gente, porque eu estou derrubando tudo. Com as mãos cheias de blush. Tá? Então, é isso, gurias. Esse é o meu vídeo dos favoritos acidentados do momento. Tá? Meus blushzinhos continuam inteiros. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deve estar no mínimo engraçado, porque eu acabei de passar também o batom nas calças, que é um branco. Tá? Então, tá. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Vou fazer... Esse final de semana, eu acho, o videozinho, talvez, o sorteio, que eu já estou prometendo. Vocês já nem acreditam mais que tenha nada para sortear. Tá? Mas eu não estou tendo tempo, gente. Eu estou apavorada, porque eu não tenho tempo de fazer mais nada. Nada, 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 nada. Não consigo fazer mais nada. Tá? E a atualização sobre o meu emagrecimento também eu pretendo fazer amanhã. Hoje é quinta-feira, na segunda fecharam três semanas, e o resultado está vindo bem bom. Teve uma semana que eu estive um pouco decepcionada, mas eu jurei que eu não ia largar. Estou fazendo. O meu tratamento da acne está um pouco melhor a minha pele. Está lustrosa agora, porque também cheguei da rua. Estou... Aqui saiu uma, aqui saiu outra, mas está diminuindo, né? Então, vamos ver. Diz que coisa a longo prazo mesmo, tá? Um beijo, meninas. Desculpa a bagunça. E tchau. Até o próximo vídeo.